Cara, que odor! Que odor, cara! Apareça aqui pra mim! Ai, cara, meu corpo tá inteiro dolorido, cara! Opa, opa, opa! Ai, minha nossa! Cara, olha aquilo! Olha aquilo, pessoal! Olha aquilo! Cara do céu! Ai, minha nossa! Cara, vocês viram isso, mano? Cara, olha aquilo! De elders, sentem você? Eu que Deus temom. Cara, veja trade demais para nós! Você vai voltar! Eu morro com o alco. Eu morro com o alco. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, em primeiro lugar, queria agradecer muito a todos os inscritos ao canal, certo? Porque a gente hoje está batendo aí 250 mil inscritos no canal e eu fico muito feliz com isso, ok? Estou muito feliz também por estar fazendo essa filmagem aqui hoje. Vocês viram aí que eu estava colocando uns reprises para vocês aí devido a um problema na coluna. Estou morrendo de dor aqui, pessoal, certo? Mas eu não poderia de gravar neste local aqui, tá? Porque eu tenho a autorização novamente de estar gravando aqui nesse lugar, certo? Já tem muitos anos que eu não gravo aqui. Esses dias aí eu coloquei um vídeo para vocês. Vocês devem ter assistido e curtido bastante. E devido a esse carinho de todos vocês, devido a toda essa forma que vocês mostraram aí, certo? Eu resolvi estar conversando novamente com o proprietário. E novamente eu tenho a autorização de estar gravando aqui. E agradeço ao proprietário por ceder aqui o local, certo? Porque aqui, pessoal, eu não sei, acredito, talvez vocês não estejam reconhecendo aí, certo? Mas vão reconhecer, ok? Aqui, pessoal, é a antiga invocação do mal. Faz muito tempo que eu não venho aqui, ok? Está na madrugada, agora já deve ser meia-noite, talvez meia-noite e vinte, certo? Ainda não é uma hora da manhã, mas é mais ou menos esse horário. Eu saí de lá era uma meia-noite, então já deve estar quase, deve estar meia-noite, quase uma hora da manhã, certo? Faz muito tempo, pessoal, ok? E o que acontece? Ele me pediu para estar colocando o carro para o lado de dentro aqui e não deixar lá o lado de fora para não chamar tanta atenção, né? Porque aqui já tiveram muitas coisas que vocês lembram no passado que, infelizmente, pessoas acabaram roubando a bomba do poço e não foi legal, ok? Bom, pessoal, para quem lembra aí de invocação do mal, certo? Aqui foi onde tudo começou, certo? E depois daqueles fatos que ocorreram, ok? Houve aquela migração para aquele local, certo? Numa forma que eu tive de ligação, de uma ligação, tá? Consegui fazer uma relação do local com aqui, certo? A história daqui a muito tempo atrás, certo? É que houve um casal, acabou acontecendo um atrágico acidente ali na estrada com a criança, E esse local aqui tornou-se um lugar obscuro devido às coisas e até mesmo pela história que não é bacana Foi onde eu conheci, certo? Foi onde eu iniciei aqui, vocês conheceram muitas coisas aqui em invocação do mal Pessoal, para ser sincero, tem muitos anos que eu não desço, que eu não olho ali Para vocês terem uma ideia, eu não sei como está o local, certo? Mas eu tenho autorização de gravar e eu espero conseguir algo para vocês Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural O que é que você conhece? E aí E aí E aí E aí Cara, quanto tempo faz que eu não venho aqui, pessoal? Pra quem lembra e pra quem recorda Usava minha câmera antiga Uma única lanterna na testa Você é louco Já dá pra ver aqui da casa Acredito que vocês não, mas eu já tô vendo Cara, vocês não tem noção, faz muito tempo Oh, eu já não acho Você é louco Ih, nossa, nem acredito Começo a relembrar tudo o que eu passei aqui, pessoal Opa Preciso clicar na câmera e ver como ele tá ficando Ah, acredito que o tapio esteja pegando legal pra vocês, sim Você é louco Aqui havia uma árvore, tá vendo a raiz? Exatamente aqui, ó Nessa árvore Tinha como se fosse uma Uma mulher segurando uma criança no colo, cara Antes de dar a volta na casa, quero mostrar aqui pra vocês também Que aqui nesse local aqui existe um poço Muito parecido lá, onde as pessoas que são novas no canal Olha isso Tem um poço aqui Certo? Muito parecido Pra quem conhece, é novo no canal Lá em Invocação do Mal Aqui foi onde tudo começou, pessoal E eu tô muito feliz por poder estar retornando aqui nesse lugar Está dando a volta aqui Nossa, quantos anos faz Tinha algumas árvores aqui, ó Cara, o que eu passei aqui Olha isso Deixa eu me aproximar um pouco mais Você é louco Aqui nessa parte Que uma vez havia um entulho Onde foi feito um resgate de uma foto Tinha árvores aqui, lembra, pessoal? Eu lembro de um vídeo que eu tava gravando aqui, ó Quando eu parei exatamente aqui E lá naquele lugar eu falei Foi ali que eu vi pela primeira vez Aquela mulher de branco Passei muitas coisas aqui nesse lugar aqui, pessoal Sem dúvida Foram de arrepiar Algumas pessoas Recordam daqui Não assistiram todos os vídeos gravados aqui Pelo que eu percebi Mas umas recordam do toque que eu tive naquela entidade Outras recordam Do fogo Opa, escutei algo, hein? Outras recordam do fogo que havia aqui, ó Um pouco alto Um pouco alto o mato Não posso ficar vacilando aqui, hein? O lugar desse, seu louco Arvores secas Opa, rapaz Opa, rapaz Você é louco, mano? Olha aí, ó Agora assustei Minha nossa, cara Vou falar pra vocês, pessoal Em umas das minhas filmagens aqui Certo, nesse local Quando eu tinha terminado de fazer a filmagem Eu acabei vendo uma muçurana ali, ó Naquela árvore Não foi legal Bom, enfim Sem mais Opa Eu vou estar entrando aqui no local Você é louco Quanto tempo? Deixa eu clicar aqui na câmera Pra ver se não está reluzindo demais pra vocês E tem que inverter lanterna Eu peço licença aqui do local Você é louco Deixa eu fazer a inversão de lanterna aqui Pra ver se ajudou vocês Se melhora aqui Bom, está fechado aqui Ok, pessoal? Não sei o porquê Eu não peguei essas informações Com o proprietário Parece que foi aberta aqui Uma outra porta Também ele não me informou Sobre situações Dos casos Que aconteciam aqui Se isso Continuou aqui no local Até porque eu acredito Que ele não vem No período da noite Olha só Desabando Não é legal ficar aqui não Existe algo aqui ligado ainda Ao passado Que possa estar entrando Em comunicação comigo Nesse momento O meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que vós pode me ouvir Porque aqui uma vez Foi o teu abrigo Existe algo aqui Neste lugar Que possa estar entrando Em comunicação comigo Nesse momento Ok, eu vou fazer o seguinte Deixa eu posicionar Essa câmera aqui Peraí, antes de eu fazer isso Deixa eu pôr luz Deixando aqui em cima Pra ajudar um pouco Aqui vocês vão ficar Em as cegas Ok Abaixando aqui Espero não desligar aqui Igual aconteceu outro dia Vamos ver EF Ah A EF A EF A O E A Tchau, tchau. 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 Eu peço nesse momento, em um sentimento próprio, até mesmo porque vós me conhece. Eu peço nesse momento, que vós venha interagir comigo nesse momento, se comunique comigo. Eu sei que vós sábia, eu sei que vós entende e pode me ouvir. Tchau. 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 Entra em comunicação comigo, espírito. Se comunique comigo de onde vós estiver, saia do seu canto escuro e seguia pela luz nesse momento. Se comunique comigo, demônio. Caramba do céu. Minha moça. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha aqui, olha aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, impressionante. Impressionante. Olha isso aqui, pessoal. Eu sei lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Apareça aqui pra mim, espírito. Apareça aqui de onde vós estás. De onde vós venham. O porquê da vossa permanência aqui. Eu sei da tua ligação ao outro local. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, vocês viram que a vela quase apagou aqui na hora que eu tava falando. Apareça aqui pra mim, espírito. Apareça aqui pra mim, espírito. Apareça aqui de onde vós estás. De onde vós veio. O porquê da vossa permanência aqui. Eu sei da tua ligação ao outro local. Olha isso, cara. Cara, vocês viram que a vela quase apagou aqui na hora que eu tava falando? Eu sei da tua ligação ao outro local. O porquê da vossa permanência aqui. Espírito. Opa. Cara, olha isso. Cara, olha isso. Cara, impressionante, impressionante. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Cara, olha isso. Tá andando. Cara, olha isso. Olha isso. oh Opa Cara, a pancada que deu lá foi impressionante Tô tentando segurar a lanterna de testa aqui no alto Porque a outra lanterna tá lá, ó Certo, ó, se eu baixar aqui É o jeito que vocês vão ver Opa Cara, o que que é isso lá perto do carro, cara? Cara, algo que tocou na minha perna aqui, ó Opa, opa, opa Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Minha nossa, cara, é impressionante Olha isso aqui, pessoal Cara, cê louco Opa Eu sei que voz tá me ouvindo Opa Você tá próximo à minha aqui? Você tá próximo à minha, correto? Opa Opa Opa, 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 opa Eu tô ouvindo algo lá Olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada lá Olha aquilo, pessoal, olha aquilo Caramba, meu Deus do céu Ai, minha nossa Cara, impressionante O que é isso que eu vi ali, ó Cara, impressionante Cara, impressionante Cara, meu Deus do céu Que tiro horrível Opa, 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 olha aquilo Olha aquilo Olha isso Olha, nossa Cara, que cheiro forte aqui, pessoal Cara, que cheiro horrível Aparece aqui, espírito Aparece o que há aqui nesse local Olha, nossa Opa Cara, que dor Que dor Aparece aqui pra mim Ai, cara, meu corpo tá entendo do morido Cara, que odor Que odor Apareça aqui pra mim Ai, cara, meu corpo tá entendo do morido, cara Opa, 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 ai, minha nossa Ai, cara, meu corpo tá entendo do morido Vai, meu Deus Ai, cara, meu Deus Ai, cara, meu Deus Ai, cara, meu Deus Ai, cara, vocês viram isso, mano? Cara, vocês viram isso, mano? Minha nossa Cara do céu, cê louco Cara, eu tô inteiro rugado, cara Eu tô inteiro rugado Impressionante, cara Olha o que eu vi aqui Opa Ai, minha nossa Eu vou fazer o seguinte, pessoal Segurando a câmera com uma mão fica difícil Mas deu certo Através da luz, eu te ordeiro Eu sei que vós Pediu ajuda de uma vez Opa Se colorir comigo aqui Diga o que eu posso fazer pra te ajudar Opa Está próximo, pessoal Está próximo, está próximo, cara Está me observando aqui Cara do céu, olha isso Cara do céu, olha isso Cara, impressionante Cara, impressionante Opa Opa Escuta isso Opa, 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 opa Olha lá, olha lá, pessoal Cara, dá uma olhada lá, cara Olha isso lá fora Olha lá, pessoal Dá uma olhada naquilo Olha aquilo Olha lá, pessoal Cara, você é louco Minha nossa Cara Olha lá Cara, você é louco Ai, minha nossa Cara, foi sentido poço, cara Ai Você é louco Eu estou finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Você é louco Agora para mim, Deus Bem-fele, a próxima Eu estou finalizando o vídeo Como eu soube Amém. 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 Amém.